Salve galera, só na boa, bom, estamos aqui em live agora, vocês já sabem, é live 8.tv barra Jogas Julu e eu tava jogando no mapa da Fracture agora e fiz uns pixels ali que o pessoal ficou meio embasbacado porque, mano, realmente nesse mapa ainda não vi nenhum vídeo ensinando a fazer pixel, pelo menos eu não vi, provavelmente da FD, mas com esses pixels aqui que eu fiz junto com o brother meu, o Nick, ele faz live também na Twitch, é o Nickzinho a live dele, tá? Pra vocês seguirem lá, vou estar ensinando vocês aqui como que vai fazer esses pixels, tá? Bom, primeiro pixel que a gente vai aprender é esse aqui, vamos plantar bem no meio, tá? E esse pixel aqui, qual que é o conceito de você plantar ele no meio? Por que que eu falo pra você plantar no meio aqui? Porque você plantando ele aqui no meio, a outra pixel que eu vou ensinar pra vocês agora, peraí que tá um pouco baixo, aonde é esse pixel que eu vou mandar pra vocês agora? Você consegue, caso você ter feito os pixels muito cedo, você consegue ajeitar esses pixels, ajeitar não, você consegue correr pra defender o bombe, que vai ser plantado aberto. Então a gente vai pegar, tá vendo aquelas barreiras ali de defesa, de defesa não, de veneno da Viper? A gente tem 1, 2, 3, 4. No quarto que a gente tem ali, ó, vocês vão colocar em cima dessa letra T aqui, ó, da primeira letra T desse Everett, tá? Essa letra T aqui, colocou ali em cima esse risquinho, o veneno, tá? Pegou o veneno na mão, colocou o risquinho ali em cima, ó, pum, sem erro, tá ligado? Jogou, ele vai cair lá no meio, ó, tá? Vai cair certinho aqui no meio, o cara não vai cair dentro do gráfico de jeito nenhum, beleza? Beleza? Beleza, azuluzão. Agora, outro pixel legal aqui do Spike Site da B, que foi logo o Nick que fez, que eu falei, mano, esse aqui é muito OP? E eu, mano, foi muito legal. Eu matei, opa, ah, eu matei o Spike, não era muito mental, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, colocou aqui, já corre pra cá, tá? Correndo pra cá, e já vem pra cá. Ó, acabei de ganhar um 2x1 fazendo ele. Ó, encostou aqui nessa linha, beleza? Vai pegar o nosso Q, a coxinha do Q, beleza? E vai colocar a bundinha dessa coxinha do Q na pontinha dessa lâmpada aqui, ó. Então colocou lá, ó, certinho. Beleza? Esse aqui eu deixo os créditos pontuais pro Nick, que ele fez o pixel na hora lá comigo, no dia que a gente tava ensinando pixels pro chat, aprendendo junto com o chat, e ficou muito bom esse pixel, cara, na moral. Esse é o mais, é mais consistente até do que o primeiro que eu fiz ali pra vocês. Beleza, agora tem outros dois aqui, ó, no Spike Site da B, brota aqui comigo, no Spike Site da A, brota comigo que eu vou ensinar vocês, ó. Então vamos pegar aqui. Deixa eu recolher minhas coisas rapidinho. Aí, pronto. Então, ó, plantou aqui embaixo. Julu, como é que você vai fazer um pixel pra cair aqui embaixo? Você é doente, cara? Brota, esse aqui é sucesso também. Esse aqui também vai de crédito por infusão que a gente ficou tentando aqui fazer. E aí, prendeu esse aqui, ó. Se liga, vamos encostar aqui nessa linha, beleza? Bom, galera, nessa hora eu cheguei aqui e fiquei um pouco confuso na live pra explicar pra vocês, mas a gente vai estar utilizando esse pixel pra cair na parte de baixo do Spike Site, tá? Debaixo do bombe é onde a gente planta ali, naquele local onde dá pra ser varado, sabe? Bem na pilastra, né? Então a gente vai plantar lá e pra fazer esse pixel, vocês vão colocar esse Q como referência, tá? A letra Q, quando você ativa ela, quando você coloca ela em algum local, aparece esse pontinho de referência aí dela. Então vocês vão utilizar ele e colocar bem em cima dessa barra de separação aí que a gente tem do 11 barra A. Vocês vão colocar ali em cima, tá? Bem em cima dessa barra. Colocou ali, jogou, já era, é só sucesso, tá? Vai cair na parte de baixo do bombe. E o outro que eu vou ensinar logo em seguida com a mesma referência, vocês vão colocar ele um pouco pra baixo ali, que ele vai cair na parte de cima do bombe, tá? Vai cair na parte de cima do Spike Site. Então espero que vocês utilizem bem esses pixels aí que tá muito efetivo, tá muito forte. Tipo, o pessoal ainda não sabe onde que são os locais, então dá pra vocês abusarem até o pessoal começar a descobrir. E, mano, só sucesso, só vai. Vamos usar a mesma referência ali do Q, tá? Só que a gente vai colocar ele um pouquinho mais pra baixo agora, tá? Então, ó, a gente tava colocando aqui, ó, a gente vai colocar agora aqui embaixo, ó. Se liga. Opa, vai cair lá em cima. Beleza? Então, dá pra vocês utilizarem esses pixels aí no Spike Site da B, no Spike Site da A, pra vocês fazerem um bom jogo aí, um bom afterplug. Ah, Zulu, qual o que setup você tem usado pra fazer pra defender os bombos e tudo mais? Bom, aqui no Spike Site da B, eu gosto de fazer um aqui, ó, que esse aqui foi bem legal, que o Nick também passou no dia que a gente tava vendo. Ele falou, cara, esse aqui, ó, você encosta aqui na parede, tá? Você vai fazer cruzando as três paredes. Ou você pode fazer ele aqui, ou você pode fazer mais pra frente também, tá? Caso você não queira fechar essa visão, você pode fazer ele aqui mais pra frente. E vai encostar aqui, ó, fazendo e fechando essas três paredes, porque os caras vão ter que estourar três vezes isso aqui, ó. Se liga. Vai ter que estourar aqui, né, quando eles vierem. Vai ter que estourar pra cá. E vai ter que estourar aqui de novo. Então, eles vão... Tipo, se os caras estourar aqui, eles vão ter que, tipo, pensar muito antes de vir pra cá. É só que, né, você subir essa barreira aqui. E aqui, vocês vão fazer a coxinha. Só que tem que fazer logo quando abrir o jogo. Por quê? Porque se você fizer aqui, a coxinha vai ficar muito gorda. E ela muito gorda assim pra frente, não é legal. Porque os caras podem acabar varando. A não ser que você seja aquele cara muito nerd de Viper, que fica marcando justamente que você acha que o cara vai estourar. E você fica marcando bem aonde o cara vai estourar, né? Então, sempre que iniciar o round, você faz ela um pouquinho mais pra frente. Beleza? E aqui na B, e aqui na A, desculpa, eu gosto de fazer da seguinte forma. Eu gosto de encostar aqui, ó. Encostar nessa barreira aqui, e a gente vai fazer ele cruzando o bombe inteiro, tá? Que a gente consegue tirar a visão de quando a gente for defusar. Porque provavelmente os caras... O que que acontece, geralmente, nesse bombe aqui? Os caras plantam aqui, né? E correm pra cá. Ou plantam aqui. E correm pra lá. Ficam aqui em cima e tudo mais. Só que a gente já consegue tirar a visão desses caras que estão vindo aqui, ó. Entendeu? Isso aqui é pra retake, tá, gente? Isso aqui é um ótimo pixel pra vocês fazerem retake. E a coxinha, eu gosto de colocar aqui em cima também, tá? Fazendo ela cair aqui. E ficar com os caras com visão também, Porque às vezes ficam uns caras marotados aqui em cima. Sempre esperando pra tentar fazer. Pra pegar você aqui varado. Ou cai pra cá pra gente buscar. A planta aqui fica ali marcando. Então essa visão aqui, ó. Fica bem legal pra vocês tirarem também. Esse setup na hora de vocês fazerem um bom retake, tá? É isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha adicionado um pouco pra vocês terem uma ótima gameplay de Viper. Estudem jogadas de Viper pra vocês fazerem. Comecem a tentar marotar mais com a Viper. Porque ela é uma cobra, né? Então, ela fica espreita das coisas. E é isso. Beleza? Beijo do nego. Live todos os dias na Twitch a partir das 16 horas da tarde. Twitch.tv barra joga do lua. É isso. Tchau.